A RUMO trabalha dia a dia para transformar a infraestrutura logística brasileira. E levar desenvolvimento às pessoas, às comunidades e às regiões onde atuamos. Mas em toda a jornada há desafios. A pandemia foi um período que impôs a revisão de metas e projetos a toda a sociedade. Conosco não foi diferente. Diante de uma nova realidade, percebemos que estávamos todos juntos em um mesmo caminho. Somente com o apoio do poder público, foi possível revisitar a nossa estratégia e solucionar os conflitos entre as cidades e a ferrovia com segurança, inovação e eficiência. Com a renovação antecipada da Malha Paulista, a RUMO está investindo em um projeto transformador, visando ampliar significativamente a capacidade do transporte de cargas e promover o desenvolvimento socioeconômico das cidades que vivem no entorno da ferrovia. Entre 2020 e 2024, foram mais de 200 obras para solucionar conflitos urbanos, ampliar pátios, modernizar a infraestrutura da Malha, além dos projetos de expansão que vão permitir o aumento do volume transportado pela ferrovia. E o mais importante, garantindo a segurança das pessoas. Dessas entregas, algumas merecem destaque. Em São Carlos, com a duplicação da passagem inferior de veículos da Praça Itália, o viaduto rodoviário em Jales trouxe novo dia a dia à cidade. Assim como em Bálsamo. A Araraquara agora conta com um novo posto de abastecimento de locomotivas. Votuporanga receberá dois viadutos e uma nova maneira de melhorar o fluxo urbano. Sul Maré terá uma mobilidade ainda melhor após a entrega das obras. Assim como em Dayatuba, com o novo viaduto. Todas as obras contribuíram para o aumento da capacidade de transporte e garantiram a eficiência logística de toda a operação. Esse é o nosso movimento. Nossa missão é embarcar em uma jornada que nos levará a um único destino. Oferecer as soluções logísticas mais seguras, eficientes e de baixo carbono para o agro e a indústria do nosso país. Rumo. Somos o Brasil em movimento. Brasileiro. 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 Obrigado.